Opa, falei. Você já parou pra pensar o que vai existir no futuro? Quais tecnologias vão desenvolver e que tipo de coisa absurda vai surgir? Eu tenho certeza que sim, todos nós pensamos no futuro como algo incrível. Mas se você parar pra observar, o futuro que imaginamos e as coisas fantásticas que só existem em nosso pensamento, um dia se tornarão realidade. E essa realidade vai transformar todas essas coisas em algo comum. Você pode até falar que isso é impossível, mas se você olhar pra trás vai perceber que o nosso presente um dia foi o futuro de alguém que assim como nós, sonhou em viver. É, eu sei. Deve ter ficado um pouco confuso, mas eu vou explicar melhor. Primeiramente, eu me inspirei no vídeo do Ruiz e Luca. O link vai estar aí na descrição. Vamos lá. A tecnologia está sempre avançando. Você já imaginou qual foi a reação dos seus avós ao ver uma TV funcionando pela primeira vez? Ou então, deles ouvirem falar que existe uma máquina tão poderosa que consegue sair do chão e voar por aí? Será que eles alguma vez imaginaram que suas cartas um dia chegariam instantaneamente? E pra você? A TV deve ser algo normal, né? Pra muitos, se for uma TV de tubo, ela nem presta mais. Os aviões agora são um sonho de algum dia poder voar neles. Pro nossos avós, o sonho era poder ter a chance de ver algum por aí. E as cartas? Algo me diz que a maioria nem se importa de abrir o e-mail. Mas por quê? Por que que tudo isso perdeu o seu valor? O e-mail, por exemplo, ele é de graça, ele é instantâneo e ele é algo que seria impossível no passado. Mas hoje, tudo isso é comum. Assim como as ligações no celular que hoje em dia foram deixadas de lado por causa das mensagens, em 1876, eu tenho certeza que o seu criador sabia que o que ele estava fazendo naquele momento era história. E ele estava reescrevendo o futuro. O futuro. O futuro. Essa palavra que carrega tanta responsabilidade. Onde nós sempre esperamos algo mais, sempre forçando ao máximo, pra que quando nós finalmente chegarmos lá, a gente simplesmente ignorar todos os avanços, todas as conquistas, tudo que o futuro nos guardou e falarmos. Nossa, imagina isso no futuro como que deve ser incrível. E eu te pergunto, quando? Quando é o futuro? Você vai esperar carros voadores e robôs por toda parte pra falar que o futuro chegou? Olha só a volta, não é difícil ver que muitas coisas não existiam antes. Como eu disse, a gente vive no futuro de alguém. E um dia, uma outra pessoa vai viver esse futuro que você imagina hoje. Mas sabe qual é o maior problema? Nós vivemos tanto olhando pro futuro, sonhando com coisas incríveis como viagem no tempo, teletransporte, imortalidade, que quando a nossa hora chegar e ela for antes de todas essas coisas... E ela for antes de todas essas coisas... Nós vamos morrer presos ao presente. Pois, mesmo que tudo tenha mudado, que coisas impossíveis tenham sido criadas, elas sempre se tornarão algo normal. Quem define o futuro somos nós e a nossa visão sobre as coisas. A realidade virtual é algo possível nos dias de hoje. Mas você não considera isso como futuro. Até porque você não pode ficar em coma e abandonar sua vida pra viver outra em um mundo fictício. Tipo, Sword Art Online. Ou então, ter um mapa do mundo inteiro com todos os detalhes possíveis. Mas você se importa mesmo com isso? Ou simplesmente olhe o Google Maps como algo... Olha que legal! Um celular. Uma coisa tão pequena que carrega a vida de muita gente. Todas as fotos antigamente guardadas em álbuns gigantes e empoeirados. Músquas infinitas. Qualquer uma, de qualquer tipo. Jogos que sonhávamos em jogar em qualquer lugar. Agora, tudo isso é possível. Tudo isso é real. A gente vive em algo que a gente queria que fosse verdade. E por fim, a internet. Algo difícil de definir por causa da sua infinidade de opções. Onde muita gente passa a maior parte do dia. Até porque... Todos nós estamos conectados. Você sabe o porquê tudo isso não é o futuro? Porque nós nascemos nesse momento. Onde tudo isso é uma realidade. Se existe, já não é mais impossível. Isso não é mais impossível. Não é mais o futuro. Aquela famosa frase é uma das maiores verdades que existem. Ontem foi o seu passado. Hoje, é seu presente. E amanhã, amanhã é seu futuro. Você já percebeu que daqui a três meses, já é 2020? Você já fez esse ano valer a pena? Ou tá esperando 2020 chegar pra falar de novo? Ano que vem vai ser melhor. Não se esqueça. O seu futuro, ele é amanhã. E amanhã, amanhã é o futuro. E amanhã, amanhã é o futuro.